O pobre homem não me pode fazer isto. Perante a sua paleta grosseira, dissipa-se em mim qualquer bela perspectiva de vida. Ó a frieza com que pintou a obra da sua vida. Pintava com correção excessiva. Se alguém se quiser achar importante na exposição, sentirá um aperto perante o movimento deste pincel. Medonho como estes campos, prados, árvores, tiram-a à noite. Como penosos sonhos, o sono. Grande respeito, porém, merecem fogosas obras artísticas. Um quadro onde vemos, por exemplo, no círculo do manicômio, loucos. A queimadura do sol, o ar, a terra. O vento representou, sem dúvida, excepcionalmente. Mais depressa, desviamos os olhos de tal força masoquista em obras meramente satisfatórias. Fica-se horrorizado quando a arte não consegue nada mais belo do que revelar o seu ter, dever, querer perante as almas que a olham. Desejo, quando olho um quadro, ser acariciado, como que por uma bela fada. Vai. Vai-te embora. Adeus.